Olá, tô de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero dar continuidade àquele assunto de perfumes doces, doces, doces. Só que hoje eu coloquei os doces mais arredondados, os doces mais confortáveis. Patrícia, mas isso existe? Existe. Tem perfume doce que a gente meio que tem muita dificuldade de usar. Eu sei porque eu tenho um pouco, né? Tem perfumes que tem dias que não dá pra mim. Agora eu acho que esses aqui, eles são mais fáceis de usar, até mesmo quando tá calor. É uma mágica, né? Não sei. Talvez também você dose o número correto de borrifadas e você vai ficar feliz e tudo mais. Mas eu acho que são perfumes doces, confortáveis, que são fáceis de usar. Talvez você não concorde e tal, né? Mas é normal, né? O fato, cada olfato é uma história. Por exemplo, um perfume doce que eu não acho, assim, ele confortável. O blush, tem que tomar cuidado, o una blush. Eu acho ele bem, o infinito, o una infinito. Mas tem alguns aqui que eu acho que são doces confortáveis. Gente, eu sempre deixo o link do meu espaço digital, meu WhatsApp. Pode me chamar, tava dando problema lá no site da Natura. Então, vocês podem me chamar que eu não tenho problema nenhum em ajudar vocês a conseguir desconto, a usar os cupons e etc. E fica ligado que vai ter o sorteio no final de março de todo mundo que comprou lá no meu espaço digital. Cada vez que você comprar lá, você vai ter um cupom. Comprou três vezes, três cupons. Comprou dez vezes, dez cupons. Comprou uma vez, um cupom. Tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Vamos começar. O primeiro que eu acho ele... Eu tava até vendo um vídeo da Ellen Augusto sobre ele. Ela falou que esse perfume não tem arestas, que ele é todo redondinho. E eu concordo com ela. É o Una Tradicional, que eu já acho bem diferente ao Infinito e ao Blush. Que aí você, né... Eu não convivo com o Senses, que todo mundo fala que é bem docinho também. Eu vou ter ainda, mas ainda não tem. É... Que é um perfume poderoso, tal. Então, às vezes, num dia muito quente, você vai ter dificuldade. Só que esse perfume, eu não acho difícil de usar. Não acho. Ele é doce. Não é assim, gourmand. Mas... É bem adocicado. Floral frutado. Com pêssego. Com cereja. Cassis. Rosa da macena. Magnolia. Lírio. Baunilha. Sândalo e almíscar. É de 2012. É um perfume poderoso. Ele fica e se projeta muito bem na minha pele. E ele é pra quem gosta de perfume na vibe do Amor Amor. Na vibe do Viva La Juice. Assim como que eu quero fazer uma observação. Esse aqui, ó. O Ilia tradicional. Una tradicional e Ilia tradicional. Gente, eu acho que esses perfumes têm muito a ver. Esse é de 2012 e esse é de 2015. Os dois são florais frutados. As notas não batem muito. Esse aqui vai falar que tem framboesa, flor de laranjeira. Jasmine, peônia, rosa. Baunilha, fava tonka, almíscar. Mas o resultado final é bem na mesma vibe. Eu considero esse como se fosse a mãe e esse aqui a filha. Por quê? Porque eu acho esse aqui um pouco mais classudo. Mais sofisticado. Sabe? Os dois fixam e projetam muito na minha pele. Eu não sei como que é a pele de vocês. Mas, gente. Não tem dificuldade nenhuma. Tipo, eu durmo. Se eu não lavar os cabelos. No outro dia de manhã eu ainda tô sentindo, né. Aqui, assim. No dia que eu for lavar o cabelo que eu começo a mexer. Eu volto o cheirinho deles pra mim. Então. Esse aqui é como se fosse uma mulher, assim. Mais sofisticada. Mais requintada. E esse aqui parece uma pessoa mais extravagante. Eu não sei. Mais atrevida. Esse aqui eu acho que ele é mais jovial. Mas muito da mesma vibe. Se você gosta desse, muito possivelmente você vai gostar desse e vice-versa. Muito na mesma vibe. Inclusive, se você tem um, acho que você poderia sentir o outro pra ver se realmente você tem necessidade de ter os dois, né. Eu faço resenha, tal. E o povo tava pedindo muito resenha desse perfume. Mas eu acho que não precisa ter os dois, na minha opinião, tá. Aí fica a critério da pessoa. Mas eu também acho que é fácil de agradar. São perfumes que fixam, que projetam. Não são das duas linhas mais baratas da Natura. Os preços são mais salgadinhos. Mas a gente fica de olho no espaço digital. Desconto progressivo é tudo de bom porque cai o preço. Essas coisas. Aí tem outro que eu consigo usar no calor. Que é o Luna Ilumina. Que é de 2023. Um chipre. Esse aqui, ele é da família do Lavi Asbelli. Ficou ligado aqui. Desculpem. Ele, o Luna Ilumina, ele é... Assim, na minha opinião, ele parece um pouco com um flunker. Como se fosse... Tirar o som do meu celular. Um flunker do Lavi. Se ele estivesse lá na coleção dos Lavis. Vamos supor que ele fosse um flunker. Lavi Asbelli Ilumina. Passaria de boa. Se você gosta do Lavi, acho que você gosta desse perfume. Só que ele é um Lavi dos trópicos aqui. Um Lavi abrasileirado, né? Tanto que eu acho o Lavi um perfume muito poderoso. Eu acho o Lavi o máximo. As pessoas podem achar que ele tá batido e tal. Mas ele não... Ele é muito bom, né, gente? O Dry Down, que fica depois, é muito gostoso. Aquele patchouli, aquela coisa. Esse aqui, ele tem pimenta rosa, maçã, pera, groselha, preta, rosa, lírio do vale, cachemirã, patchouli e almíscar. E ele... O Dry Down também é muito bom. Eu acho, assim, um perfume excelente. Acho que fica legal usar em qualquer temperatura. Acho que dá pro Brasil, assim, tranquilo. Para quem gosta de perfumes doces. Gente, eu vou ficar bem claro aqui que esse vídeo é de perfumes doces. Mas na vibe é mais confortável. E o próximo que eu quero falar também vai na vibe do Lavi, pra quem gosta. O Luna Novo. O Ousadia. Eu acho ele mais alegre. Mas também acho que vai em vibe de Lavi. Se você gosta... Você vai gostar desse perfume. E muita gente gosta do Lavi, né, gente? Eu acho muito difícil. A pessoa pode até ter saco cheio do Lavi, mas fala que não gosta. Difícil. Porque é um perfumão. Então, eu acho esse aqui mais alegre. Mas eu acho que os dois combinam muito pra usar no Brasil, pra quem gosta de doce. Esse perfume aqui é um achado. Muito gostosinho. Quando eu senti na amostrinha, não dei pelota. Não gostei. Falei, ah... Mas eu conto uma história que eu fui numa reunião da Natura. Fiquei presa lá porque tava chovendo muito. Aí eu fiquei lá provando. E eu achei que depois que ele secou na minha pele, eu gostei muito. Eu acho que dos Lunas... Ele e o tradicional são os mais suaves. Suaves, né? Eles não são aqueles... Ele até fixa muito bem, mas ele não é um perfume que projeta. Esse aqui projeta muito mais. Na minha pele, tá? Esse projeta muito mais. Eles dois fixam muito. Mas eu acho que esse projeta mais. Mas mesmo assim, todo mundo que chegar próximo a você vai sentir cheiro. Todos aqui. Eles são poderosos. Mas dos quatro que eu mostrei aqui, esse é o que tem a projeção mais na dele. E um outro que eu acho muito confortável. Esse vídeo, assim, é destaque pra ele. E ele é mais econômico. É frescor de castanha. Gente, esse perfume é uma delicinha. Meu Deus. Ele é um frescor. A saída dele é bem assim, ó. Lavanda. Jasmine. É até meio... Mas assim, segundos de um frescor. Rapidinho. Some e vem um docinho. Docinho, docinho, docinho. Ele tem castanha do Pará. Ele é muito gostoso. E ele é muito confortável. Esse é um doce confortável. Tomou banho. Quero passar um docinho. Esse aqui. Quero dormir. Esse aqui. Não incomoda nenhum bebê. É um perfume... Assim... Muito delicinha. Gente, isso aqui pra dar de presente, assim, é praticamente sucesso garantido. Né? Esses outros aqui você precisa conhecer mais a pessoa. Mas esse aqui... É muito difícil uma pessoa não gostar de um perfume desse. E esse aqui tem aquela linha toda, né? Tem creme pras mãos, pros pés, hidratante e tal. Se você gosta, você vai potencializando a fixação com os outros produtos. Porque esse aqui é o que tem a fixação. Porque os outros são perfumes, né? Esse aqui, ele é um frescor. Então, a fixação aqui é menos. Mas ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu conheço, assim, perfumes que não tem a fixação que esse frescor tem. Então, ele tem uma fixação, uma projeção boas. Mas é um dos quatro que eu mostrei. Primeiro, esse quinto aqui é o mais suave. Mas mesmo assim, um docinho encantador e muito confortável. E aí, ele é refilável. Você pode comprar depois só o refil. Você pode fazer decante porque ele abre aqui em cima. Então, são várias... Porque como ele é um pouco mais fraco, você vai ficar o dia todo fora. Que você trabalha, você faz o decante, leva, reaplica. Enfim. E tem 150 ml, né? Olha, esse aqui tem 50. Os outros tem... Esse também tem 50. E os outros dois aqui tem 75. Esse tem 150. Então, você pode passar sem dó nem piedade, né? E ele não é fraquinho, não, tá? Ele é muito gostoso. Gente, ele é um docinho confortável. Ele é o mais confortável de todos. Muito delicinho. Então, essa é minha lista de doces, doces, doces confortáveis. Me fala aí qual doce você consegue usar no verão. Vamos conversar. Um beijo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Até a próxima. Tchau! Tchau!